Gente, tô aqui, ó, passando roupa, tô passando a cortina da minha cozinha, essa parte eu já passei. Aqui tem um lençol que tem que passar, mas eu dividi. Isso aqui, ó, é tudo roupa-roupa que eu tenho que passar. Tem um lençol que amarrotou muito. E aqui é tudo pano de prato, toalha de mesa, tem um lençol lá embaixo também é pra passar. E é o que eu mais odeio passar é lençol, gente. Não me importa passar roupa, mas eu odeio passar lençol. Aqui em cima da mesa tem meu carregador e tem as pecinhas da Jô, da Jô, não sei de onde tirei Jô, da Val, que eu tô envernizando, gente. São dois porta-controles. Depois eu vou mostrar pra vocês certinho quando eles estiverem prontos, tá? E eu já, não sei, eu acho que eu já mostrei pra vocês que é um enverniz aqui fora, que o cheiro desse verniz é um pouco forte. E pra eu poder não levantar com o vento o jornal, ó, eu boto um monte de produtos de limpeza. Lá no fundo tem roupinha ainda secando, que tá desde ontem, de manhã, secando, gente. Tá demorando muito pra secar a roupa. Então é isso, depois eu falo mais com vocês. Tive que parar de passar roupa pra mostrar pra vocês. Esse meu pano de prato, ele tava com uma mancha gigantesca aqui. Aqui. Aqui saiu completamente. Aqui, ó, tá só um sombriedinho super clarinho, que eu nem sei se é da mancha, se é do pano, mas eu acho que é um pouquinho só da mancha. Desse lado aqui, ó, também tava todo manchado, mas tava manchado de marrom, marrom, marrom. Agora, ó, tá um sombreadinho só, bem básico, bem pouquinho. Porque a última vez que eu usei esse pano de prato foi no Natal do ano passado. E eu não lavava os meus panos de prato daquele jeito que eu mostrei pra vocês. Eu comecei a usar aquele método bem depois. E aí esse ano eu tirei ele pra usar. E aí vi, ali também tava super manchado. Ele tava todo, todo manchado, gente. Deve ter sido com a ceia. E agora ele tá super branquinho de novo. Ele tava encardido, já tá branquinho. E as manchas estão muito clarinhas. Então fica aí a dica pra vocês, pra quem não assistiu aquele meu vídeo de como eu limpo meu pano de prato. Dá uma olhadinha no canal, tá? Que tem e realmente essa dica funciona. Eu já tava mantendo meus paninhos de prato limpo. Mas com esse daqui, gente, eu fiquei chocada. Que as manchas estavam bem fortes mesmo. Já passei um monte de pano de prato, ó. Aqui tem, sei lá, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez panos de prato. Tem uma toalha de mesa e dois caminhos de mesa. Aqui a gente fala caminho de mesa, mas pode ser trilho de mesa, sei lá. E aqui, ó, ainda tem um monte de toalhinha e lençol pra passar. E aqui, ó, roupa pra passar e lençol ainda pra passar. Tem muita coisa, gente. Eu já tô aqui maior tempão. Mas hoje essas roupas não me escapam. Eu vou passar tudo. Gente, passei a roupa. E tá finalmente os dois joguinhos de lençóis dobrados. Aqui as toalhas de mesa e pano de prato. E aqui minhas toalhinhas. Eu tenho bastante. O cesto tá vazio, mas... Ai, a cadeira está cheia. Tem tudo aquilo de roupa pra passar. Eu recolhi mais essas calças jeans e essa blusa aqui verde do marido. Ó, a corda agora está vazia. Só tem as meias e um top meu. Que as meias eu botei hoje, então ainda tá molhada. E aquela toalha que eu tomei banho e deixei estendida. Oi, gente. Então, agora são meia-noite e meia. Eu tô muito cansada. Tô louca por um banho, gente. Mas eu terminei de passar toda a roupa. Eu acho que eu nem mostrei pra vocês. Eu acho, não. Eu não mostrei. Mas eu passei tudo. Já guardei tudo. E tinha muita roupa pra passar, gente. E aí, eu fiquei numa correria. Fazer um monte de coisa. Respondei um monte de comentário. Ainda editei dois vídeos que eu precisava muito editar. E um já vai ao ar. Hoje ainda, mesmo menos. Na verdade, já é manhã, né, gente? Mas tudo bem. Enfim. Fiz tudo isso. E tava na correria também pra terminar os MDFs. As pecinhas de MDFs. As peças estão aqui. Ela pediu um porta-controle parecido com aquele que eu fiz. E são de dois gatinhos. Eu fiz todo branco com os gatinhos preto. E aqui, ó, é todo em strass. E as divisórias eu fiz toda em pretinho. Que eu achei que ficou bem bonito, tá? E aquele ali, gente. Tô apaixonada. Que é de coruja. Eu amo coruja. E aqui foi esse aplique de coruja. Eu pintei a base dele de azul. Com esse azulzinho. Que é parecido com o azul do olho da coruja. Aí, a coruja é em marronzinha com rosinha. Então, eu trouxe esses tons aqui pra dentro. Eu fiz duas divisórias num tom meio marrom queimado. E as de dentro, um tom mais rosado. Que puxa mais pra esse rosa aqui da coruja. Esse tom aqui, ó. Da coruja. Então, eu brinquei com as cores porque ela me pediu colorido, tá? Então, eu usei as cores que tinha na coruja. A parte de fora eu fiz todo em rosa. Aqui eu fiz esse detalhe em flores. Todo com pérolas também. Eu achei que ficou muito bonito. Eu achei que ficou muito bonito esse. Eu tô apaixonada nele, gente. Tá muito lindo, muito lindo. Eu adorei a parte de dentro também com essas cores. Ficou bem legal. E eu tô louca pra poder entregar e elas me dizerem e saber se elas gostaram, gente. Me fiz com todo carinho, tá? Então, gente. Hoje é quarta-feira. Ontem eu não filmei muito pra vocês. Filmei só à noite. Porque de dia cedo eu fui no meu antigo trabalho. E à noite vocês viram que eu passei roupa. Fiquei fazendo as encomendas. Então, foi bem corridinho. Hoje eu tô indo entregar a encomenda da Val, gente. Uma super querida. E hoje eu não vou esquecer de tirar foto com ela. E eu tô de calça jeans e cropped. Quem disse que plus size gordinha não pode usar cropped, ó. Tô de cropped. Eu adoro esse cropped. E ele fica assim, ó, bem em cima da calça. Eu adoro. A calça é um pouquinho de cintura alta. Um pouquinho não. É cintura alta. Tô de rasteirinha. E é assim que eu vou lá encontrar a Val. E depois eu vou lá em Copacabana. Grande oportunidade pra me vingar do Thiago, gente. Hoje vou contar o segredo dele. Rasgou as calças no trabalho. E ligou pra mulherzinha aqui lá socorrer. Pra ele vir embora. Ele pediu pra eu levar uma roupa pra ele vir embora. Então, eu vou lá levar a roupa pra ele, né. Mas vou caguetar ele aqui. E ele foi trabalhar de calça e vai vir embora de Berbão. E pra aproveitar, gente, eu vou passar no Mundial de lá pra poder comprar, fazer algumas comprinhas. Porque eu já ia no mercado hoje. Eu ia no Carrefour aqui perto. Já que a gente vai tá lá. Eu vou dar uma olhadinha no Mundial que dizem que é muito baratinho também. Então é isso. Agora eu tenho que ir, gente. Beijo. Tchau. Hoje eu falei assim, hoje eu pego ela aqui. A da outra vez eu não consegui. Ai, não. Eu tô gravando a oi então pro vlog. Ai, que horrível. Vim encontrar a Bânia, gente. Bânia, meu Deus. Bão. Beijo. Oi, gente. Oi, gente. Como eu falei com vocês, eu soltei. Eu vim trazer o albermundo com o marido. E soltei na estação errada do metrô. Então agora eu tô indo. Vou desligar o celular porque eu não quero ser assaltada, né. Tô de Copacabana já. Tô na estação pra completar ou ainda subir no lugar errado. E aí vim, ó. A estação aqui, tipo, parece uma caverna. É horrorosa. Essa aqui é a Cardeal Arco Verde. Eu vou soltar agora na Siqueira Campo, gente. Tive que pagar o metrô de novo. E é isso. Daqui a pouco eu falo mais com vocês quando encontrar com o maridinho. Oi, gente. Chegamos finalmente no Carrefour. Hoje a gente ia fazer a compra. Até filmei um pedaço. Ia ver lá. Que eu falei pra vocês que é no mercado de lá. Só que só tinha... Não tinha mais um gel lá. Só tinha o... Não quero o nome. Pão de açúcar. Gente, é muito caro. Muito caro. Que mercado caro é aquele, senhor. Tenho pena do povo da Baixada. Da Baixada não. Zona Sul. Aí a gente veio pro nosso bom e velho Carrefour comprar as coisinhas que tá faltando. É mais coisa de geladeira que acaba rápido. Daqui a pouco eu falo mais. Gente, eu vim pra sessão aqui. Primeira coisa de casa que eu tô procurando é este copo. Só que não tá mais onde tava. Que eu vou dar pra cara de pau da Rayane. Que assiste meus vídeos desde o iniciozinho. E gosta e até hoje não teve a cara de pau de se comentar e se inscrever, né Rayane? Bonito. Mas tô aqui procurando. Mas só tem esse verde. Eu não quero verde. Eu quero outra cor. Olha isso. Eu acabei de achar frango desfiado. Cadê o frango aqui? E carne desfiada. Isso é um absurdo, gente. Eu convenhamos que a nossa vida é corrida. Mas comprar frango desfiado é sacanagem. Sei lá, né? Eu não sei não. Mas eu não sou a favor. E tá cara a beça. Oi, gente. Já cheguei em casa. Tô destruída porque tá muito calor no rio. Socorro. Tá muito quente aqui, gente. Tô derretendo. Tá muito quente. E eu vou mostrar pra vocês as comprinhas. Não comprei muita coisa lá em Copacabana. Comprei aqui no Carrefour mesmo. E vou mostrar pra vocês as compras. Então, gente. Rapidinho vou mostrar aqui, ó. Minha sobrinha vem hoje. Aí eu comprei esses dois biscoitos. Confesso que eu vou comer um dos dois também. Mas eu comprei esses dois. Que ela vem aqui hoje. E aí é sempre bom ter um biscoitinho. Aqui eu tenho batata palha. Gente, as coisas estão muito caras. Essas compras que eu mostrei pra vocês, vocês não tem noção de quanto que deu. Aí eu comprei esse sabão em pó aqui, o Homo, de 3 quilos. Porque a caixa de 2 quilos estava R$21. Aí eu comprei esse de 3 quilos por R$20,99. Aí eu comprei dois. Que eu aproveitei e trouxe um pra minha sogra. Tá ali, ó. Naquela sacola. Que aí a segunda unidade saía a R$10,50. Aí os dois sairiam a R$31,50. Então tava valendo a pena. Né? Aí eu comprei um suquinho de uva, um litro de leite. E comprei isso aqui. É o que tá faltando mesmo. E semana que vem a gente vai, deve ir de novo lá. Comprei também um refrigerante, né? Que eu falei que hoje eu vou receber visita. Lá no mercado Zona Sul, a gente comprou essa tapioca aqui, ó. Que ele adora. É muito boa. Essa eu consigo comer. A outra que compra a farinha na feira eu detesto. Lá no centro eu também comprei esse itu, ovos de codorna aqui. Que é pra botar na salada. Eu tava procurando isso há muito tempo e eu não achava, gente. E aí nesse mercadinho eu achei. Nesse mercado não. Mercadinho não, né? O Zona Sul. E foi R$10,00 eu acho. Mas pra salada é ótimo. Comprei esses tomates aqui também, ó. Que eu também procurava por aqui. Eu não achava. E ele foi... Acho que R$3,00 e pouquinho. Olha o que eu comprei. Garoto! Quem tá mandando você abrir meus presentes? Então, gente. Eu comprei o bolinho de cenoura, os patezinhos, miojo, creme de leite. Comprei uva passa, gente. Que eu sou apaixonada por isso. Comprei o fermento que o meu tinha acabado. O molho de tomate. Comprei esse lustra móvel aqui. Que eu amei o cheiro. É dar destaque. Eu jurei que era poliflor, mas eu não ligo não. Era cheiroso. Eu comprei. Comprei mais dos meus sabonetes, ó. Que eu amo. Comprei um paninho de prato lindo. Não resisti, gente. Tava R$1,99. Baratinho e lindo. Ó. Tem gatinho. Tem coisas de cozinha. É muito, muito lindo. Comprei atum. Comprei esse da Noni Grande. Gente, eu não acreditei quando vi isso. É muito bom. Eu amo o da Noninho. E no pote grande é bem melhor. Só que eu achei muito caro. Quatro. Foi nove e pouco. Mas eu trouxe. E comprei esse aqui na vaga do meu marido que trouxe. Que é aquele que vira picolé. Tá, gente? Tem coisas aqui que muita gente falou. Ah, você não tem que ter coisas que... Que... Engordam. Que senão você come. Só que assim, gente. Às vezes eu tô numa mega correria. Meu marido tá numa mega correria. Eu não posso fazer janta. E aí, o que que aconteceu? A gente pediu um hambúrguer. Eu prefiro comer um miojo do que pedir um hambúrguer. Então, a gente sempre tem miojo. Creme de leite pra fazer receita. Dessa vez eu não trouxe nenhum leite condensado. Pra poder não fazer doce mesmo. Mas eu acho que essas outras coisas tem que ter realmente, tá? Comprei um copaquezinho que eu amo. E aí, minha sobrinha vai vir e eu aproveitar pra comer com ela. Aí, comprei lenço umedecido. Que eu gosto de ter na minha penteadeira. E também tem em casa, né? Pra situações de emergência. Esse aqui foi do Carrefour. Eu comprei bem baratinho mesmo. Que eu acho que não tem necessidade. Não é pra criança. Foi sete e pouco. E comprei, gente, essa toalha. Que linda! De Natal. 150 fios. Ela é muito bonita. E eu paguei R$10,90. Eu achei o preço ótimo. Então, eu trouxe. Comprei esse pão aqui. Essa bisnaguinha. Mais o quê? Esse peito de peru. Aqui foi nove e pouco. Comprei queijo Minas. Ovos. Comprei esse lombo aqui. Que meu marido vai fazer tipo um churrasquinho na panela hoje. Pra visita. Que é minha sogra que vai vir. Essa carne, paleta. E costelinha. Aqui eu tenho outras coisas. Tem limão também. Eu mostrei pra vocês que eu achei. Aquele frango desfiado. Eu não gostei muito da ideia. Mas eu trouxe essa salada aqui natural. E foi dois e pouco, gente. Eu achei que valeu a pena. Porque já é uma salada mista. A testa aqui. A que sobra, né? Dá também pra fazer, eu acho. Não sei. Mas eu comprei mesmo com o intuito de comer tipo uma salada mista. Por dois e pouquinho. Vem bastante até, gente. Com hoje aqui. Um alface custa um e pouco. Você compra dois negocinhos só pra fazer. Custa um e pouco. E aqui já tem tudo. Tem até couve-flor pequenininha. Então eu achei que valeu super a pena. A promoção do que é R$265,00 em compra, gente. É muito caro. Tá tudo muito caro. Quando eu vi o sabão em pó homo por R$21,00. Eu achei o cúmulo do absurdo. Porque um sabão em pó aqui eu pagava R$12,00. Às vezes eu tava na promoção de R$10,00. E tá R$21,00. Tá tudo muito caro. Eu fiquei chocada hoje com isso. E tipo, pra comer, pra se alimentar. Tem um produto de limpeza. Tá muito caro. E eu não sei onde o Brasil vai parar, não, gente. Tá muito complicado mesmo. Essas compras não são de mês. É que falta mesmo umas coisas de geladeira. Alguma besteira. E a gente tem que comprar carne. Essas coisas. E olha aí. R$200,00 e pouco de reais. Eu nem comprei carne. Quando eu compro carne, lascou, né? Então. Porque só Jesus. Tô chocada, gente. Chocada. Agora eu vou mostrar meus presentes pra vocês. Que já tem mês de bilhoteiro abrindo. Sabe? Esse eu não aviso. Então, gente. O bonito aí. Que tava atrás das câmeras. Abriu o meu presente. Quando eu vou achando. Eu tava lá na cozinha gravando. Então eu vou ver. Eu já sei mais ou menos o que tem. Mas eu vou ver certinho. Né? Que ele deixa aberto. Mas eu ainda não vi. Vou ver a primeira cartinha. Que ele falou. Tem até uma cartinha bonitinha. Olha que linda. Beijo, Val. Muito linda. Adorei. Realmente. E aí ela fala aqui, né? Que eu sou tão nova. E inspiro pessoas tão mais velhas. E realmente. Já falei pra vocês que eu não esperava isso. Nunca. E nunca ter esse carinho, sabe? De alguém que me acompanha nos vídeos. Eu nunca achei que isso fosse acontecer. E eu tô até melhor nesse mundo. Oh, que bonitinho. É, sabe? Nunca pensei. Juro. Nunca pensei mesmo. Nunca esperei isso de ninguém. Eu falo pro Thiago. Eu faço o bem pras pessoas. Sem esperar nada em troca. E ver, tipo assim, alguém, né? Ah! E ver alguém retribuindo. É muito gratificante. Principalmente reconhecendo o trabalho que eu faço na internet. Já cansei de falar pra vocês que eu faço mesmo por amor. Thiago está aí de prova. Que eu nunca ganhei um centavo no YouTube. E nunca isso deixou de me motivar a continuar a fazer vídeo. Ter três vídeos, quatro vídeos por semana. Que é o que eu ando postando. É muito complicado de dar conta. Mas eu faço por carinho a vocês. E é muito gratificante receber esse carinho de volta. Muito obrigada, Val. Agora eu vou ver aqui. Já chorei, já paguei. Vivo! Tem um pote, gente. Eu amo esses potes. Eu sou louca pra comprar toda a coleção pra... Muito obrigada. Já diminui um no meu bolso. Eu só gostei toda a coleção pra botar farinha, botar tudo aqui. Mas eu nunca compro, sabe? É coisa assim que a gente vai deixando pra depois. Eu nunca compro. E eu adoro. Muito obrigada. Aí... É uma toalhinha de chá, ó. Pra café mesmo. Eu tava louca pra uma toalhinha desse tamanho. Do jeito que eu gosto. Preto e branco. E linda, Thiago, que eu me gostei, viu? Linda, gente. Adorei. E é do jeito que eu adoro. Eu tava querendo muito uma toalhinha de chá. Eu não tinha. E ainda veio, né, no tema. Que é de chá. Adorei. Muito obrigada. Mais o quê? Paninho. Olha, meu. Aqueles barradinhos. Olha. Olha esse. Que lindo, gente. Olha. Tem um paninho de prato, ó. Ela que faz? Não sei. Quem faz? Ó, o meu ponto aí. Tem um barradinho, ó. Todo bonitinho, babadinho, lindo. E tá cheio daqui. Que Deus abençoe este lá. Amém. Lindo. Ó, tem amarelinho, preto e branco. Olha esse. Que lindo também. De chá. E da galinha. Que combina com a minha cozinha. Cozinha da galinha. Olha, amor. Que lindo. Muito bonito. Você já viu, né, cara de pau. Não, não cheguei a ver, não. Eu só abri mesmo, mas... Ok, agora tudo bem do lado. Ela trouxe tudo baradinho. Não, eu só abri o pacote de cima. O resto, não. Você começou a gritar? Presentinho. Dá na turma. Ai, gente, a Val. Pra que isso tudo, cara? Pra quê? Ah, me deu um estrago. Achei que tudo ia fosse uma coisa só grande, sei lá. Quando eu vi agora... Um monte de coisa. Pra quê? Ai, muito obrigada. Não precisava. Mas isso aí... A gente fala que não precisa, mas a gente gosta, né? É, falsinho. Falsiane, falsinha. É verdadeiro. Não, eu já falei pra ela que não precisava, mas eu fiquei muito feliz. E é um quintozinho, gente. Opa! Não, é o teu bico. Não, é o teu bico. Esse aqui é o quê? Sabonete em barra. Ah, aquele sabonete na natura aqui. Ih, eu gosto muito, hein? Já falei que não é o teu bico. Eu roubo. Ai, roubo. Como é que vai? Se eu usar pra ele, vai usar também. Vai até o banheiro, né? Aí lá, o Pereira vai tomar mais presente. Olha isso. Esse aqui eu tomei... Pano de prato e deixando pra tomear. Eu tomei a... Como é que é o nome? Cega. Tô for... Ai, que bonitinho! É um mini hidratante, gente. Que legal. Adoro a miniatura. Pra viagem, olha que maravilhoso. Ih, é muito churoso, amor, esse cheiro. Eu já senti. Brinquadeira, eu não senti, não. Tá lacrado. Você acabou de ver. Esse ele não viu, né? Então... Menos mal. Ih! Hidratante, parece. Que lindo. E tudo pequenininho, também fofinho, gente. Adorei. É ótimo pra levar na bolsa, né? Em viagem. Eu, na área da saúde, minha mão ressecava toda. E agora também, dona de casa, produtos de limpeza, né? Não vai ser tudo muito útil. Amei. Gente, muito legal. E é tudo miniatura, né? Que legal esse kit, gente. Adorei. Uma ótima ideia também de presente de Natal, né? Adoro o Natal. E tudo embaladinho. A mão tá toda cheirando. Por que que tá molhando com essa cara? Bora, fala logo, não. Eu tava pensando em sacanhar antes de desistir. Então, gente. Então é isso. Eu queria agradecer mais uma vez a Val. Muito obrigada pelo carinho mesmo. Já falei, eu não esperava. Nunca esperei isso. E nem quando eu fiz o canal. Muitos gente acha que não. Eu falo isso, sei lá por quê. Mas quando eu criei o canal, o Thiago sabe que eu toda... Cada um inscrito. Ah, alguém se inscreveu no meu canal. Fala, amor, eu tenho 50. Amor, eu tenho 55. Amor, eu tenho 55. Então é isso, gente. Muito obrigada, Val. Muito obrigada mesmo pelo carinho. Fico muito feliz. Muito obrigada. Toda vez que eu ver essas coisas e usar, eu vou lembrar de você e do seu carinho. Grande beijo. Obrigada. Tchau. Oi, gente. Então voltei. Tô mega feliz com meus presentes. Tô toda boba. Eu amo ganhar presentes. Principalmente quando é de pessoas assim tão especiais, né? E... Mais uma vez, obrigada, Val. Já tô ficando chata, né, gente? Vocês estão fazendo aí... Tô gravando. Vou colocar ali no quadro. Ah, vocês estão desenhando pra colocar lá no quadro? Pegando um garfo e dente. Essa aqui é ofendente? O quê? Meninas do céu, cuidado que isso é ofendente. Vocês vão furar o dedo. Deixa que na hora que eu... Vocês terminarem eu prego. Olha aquilo ali, gente. Pegaram a minha pantufa e botaram a Frozen dentro. O que que é isso aí pra lá passear? É o carro? Passear a mesa dele. Ah, o meu sofá tá ali. Sofá de peso de porta. Só isso, ó o bagulho. Então tá bom. Olha o que eu ganhei. Várias cartinhas que eu vou guardar. Então tá bom. Gente, já arrumei uma utilidade aqui pro potinho. Que a Val me deu. Eu já coloquei meu fubazinho. Que eu amo fazer um gu. Eu não sei como é que fala. Mas aqui é um gu polenta, gente. Tem pessoas que chamam também. E eu vou comprar todos desses. Eu quero vários outros pra botar farinha. E os outros mantimentos que faltam aqui. E é muito fofinho, né, gente? Muito, muito fofo. Oi, gente. Então, hoje é sexta-feira. Eu não falei pra vocês nem ontem nem hoje. Que eu tava bem desanimadinha, sinceramente. Eu não queria gravar. E a gente tem dias bons e dias ruins, né? Então, ó. Eu tô arrumada pra ir pra uma festa de aniversário de um casal super querido de amigos meus. E a minha blusinha, ela, tipo, bota no corpo, ela amarrota. É uma camisa. Tô com essa calça de bolinha. Uma rasteirinha. Que eu tô usando sempre agora. Fiz uma maquiagem super básica. Um marronzinho esfumado. Com um delineador, que eu tô usando muito. E um colar aqui, que eu achei que ficou super chique, gente. E um batonzinho nude. Que é uma festa bem informal, né? Lá no prédio deles. E é lá na Gávea, gente. A gente mora na Baixada. E nós vamos lá na Gávea, pra festinha deles. Eles estão sempre aqui presentes com a gente. Então, a gente faz questão de estar sempre presentes com eles também. E eu já cansei de falar. Eu falo pra todos os amigos meus que comigo não tem isso. Me chamou. É no Rio de Janeiro, eu tô indo. Se for em outro estado e der pra eu ir, eu também vou, sabe? Amigos queridos, a gente vai aonde for pra passar um tempinho com eles, né? Então é isso. Se der, eu mostro um pouquinho lá pra vocês, tá? Eu só limpei a unha, ó. E cutilei. Vou passar uma base agora. Não deu tempo de pintar. Sequei o cabelo, que tava sujo. E é isso, gente. Beijinho. Beijinho. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.